A CIDADE NO BRASIL Ah, é assim, cara. Está mal, eu vou ocupar a parte mais baixa. Eeeeeee, olha, já vês por aqui. Já vinha na máxima. Espera aí, cara, fica aí. É só tainhas aqui dentro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai! Next! Olha! É que me peço, mano! Vocês, onde a taxa vai? Vai te filmar Vai te filmar o operador de câmera dentro da água Vai! Vai! Vete aí, eu aprendo a minha Vai pela ponta Vai... Sai... Vai.. É... purse.. Vamos Scotten